Aqui ó, essa é a cara do cara que acabou de agredir, olha aí, olha aqui, olha aqui que ele fez, gente chama, chama alguém gente, chama a ambulância, olha aqui ó, a placa é essa aqui, a cara do cidadão, covarde, covarde, você é um covarde, agressor de mulher, covarde, covarde, isso, aqui ó, a cara do agressor, agressor, agressor de mulher, olha aqui que você fez com ela, 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 vai você, seu bosta, vamos então, vem comigo, tá?